Olá, bem-vindos e bem-vindas ao TudoReceitas! No nosso canal de hoje, vamos fazer um suco de cenoura que ajuda a perder a barriga. Vamos precisar de apenas 4 cenouras, suco de limão e açúcar ou adoçante da sua preferência. Vamos começar com a primeira coisa, que é lavar bem as cenouras e depois descascá-las. Em seguida, vamos cortar as cenouras em pedacinhos e, lembre-se, usaremos cerca de 4 cenouras. A próxima coisa que temos que fazer é o suco de limão ou lima. Nesse caso, eu tenho um limão pequeno, mas você pode usar o limão que quiser. Vou espremer com a ajuda de um espremedor e tirar todo o suco que esse limão tiver. Se você quiser mais ou menos suco, isso é opcional. O que precisamos do limão nesta receita é a acidez que lhe dá ao suco, porque a cenoura é muito doce. Sendo assim, vamos misturar. Colocamos dentro do copo do liquidificador a cenoura cortadinha e vamos adicionar o suco de limão. Agora, coloque 2 colheres de açúcar ou adoçante e vamos adicionar cerca de meio litro de água para o suco não ficar espesso. Coloque a tampa e comece a bater. E como você pode ver, é super fácil. Você pode coar o suco, se os fiapos de cenoura te incomodarem, ou tomá-lo assim. Eu prefiro sem coar, porque desta forma aproveitamos todas as vitaminas e fibras da cenoura. E aí, gostou da receita? Sirva o seu suco e aproveite. Deixe um like aqui no nosso vídeo, um comentário e siga a gente para ver a próxima receita. Até lá! Tchau! 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 Tchau!